Então gente, hoje eu vim fazer um vídeo novo aqui no canal, entendeu? Que vocês me pediram muito lá no meu Instagram pra eu fazer E hoje eu vim aqui, entendeu? Com o Nescau Se o moleque aqui esquece Então a gente vai sortear aqui umas perguntas, tá bem pesado, entendeu? Tem que falar a verdade, se não falar vai tomar um pescotapa E é isso Então eu vou começar Eu nunca bebi DPT Claro que já, né? Claro que já Vale do PU Cadê você, meu amigo? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu já Aonde que tu deu o PT? Vale do PU Eu já dei em tantos lugares que eu nem sei Agora é você, Nescau Isso aí foi fácil Não, isso aí foi fácil Vai, pega aí o PT Não, pra mim não Eu nunca peguei esse de amigo Eu já Que? Que? Pai de mentira Não vale mentira Por que tu nunca pegou esse de amigo? Porque é um bagulho que não bate, tá ligado? Também não gosta de ser a mancada Não, tipo, se foi colega Também não Não pega? Não pego não Tá com medo da mulher Eu já peguei porque, tipo assim Sei lá, eu não tinha caráter Não Já peguei porque eu não tinha caráter O garoto também não tinha Me dava mole E eu era assim Eu pegava Meu namorado tá aqui Posso falar? Ele tá te olhando Caralho, tem muito papel aqui ainda Eu nunca menti pra ficar com alguém Então Caralho, isso aí é foda Não sei, foi fácil Eu já Tu já também É, já O que que tu mentiu? Caralho Já perguntou O que eu tava namorando Eu falei que não Tinha terminado Eu ia fazer três meses Vai lá E tomar com a minha mulher Não vê isso aí Gente, eu já Porque, tipo assim Às vezes eu menti Eu menti a idade Eu menti a idade Eu menti os negócios assim Sem noção, entendeu? Sei lá, eu já Ela dá o papo reto Caraca, essa daqui tá soco no peito Papo reto Vai ter que lançar a real Eu nunca transei com alguém Depois me arrependi Eu já Às vezes o bof era batida fofa Algum bagulho assim E eu me arrependi, entendeu? Ou porque, sei lá Não prestava Não que eu prestasse Mas eu já me arrependi E tô nisso Porra, cara Vou te falar É um bagulho doido, cara Tem conta mesmo? Claro, né? Tô abrindo o peito aqui A química não bateu Não bateu maneiro, tá ligado? Ah, entendi Que a minha era ruim Entendi já que você queria dizer Ih, é você, bof Não, tu foi naquela hora Também de novo Não, eu fui agora Agora é você Cara, é muito bobo, cara MC Nescau Depois vocês seguem ele lá Entendeu? O cara é MC Ih, pois é Ih, pois é Eu nunca mandei uma mensagem Depois Me arrependi Eu já Gente, várias vezes Que as vezes eu sou muito arrogante Ou quando eu não namorava Eu mandava mensagem assim Por mais pessoas Nada é ver, entendeu? Que não queria nada comigo Eu já Que é isso, Mescau? Quem nunca? Nunca se arrependi, não Sempre agindo no papo reto Taca aí, edição de aplauso Não Mentira Eu nunca falei mal de um amigo E depois estava com ele Vai ser agindo no papo reto mesmo? Eu já Eu também já Eu já Papo reto Eu já Eu já Eu já As vezes é uma pessoa vacilona Mas que eu gosto, tá ligado? Aquele cusão mesmo Fudido Mas eu gosto Eu falo mal Se tiver que falar na cara Eu vou falar também É isso, talvez É isso Ih, agora é ele É eu Ih, é tu Olha só, cara Mescau tá com medo de apoiar da mulher, entendeu? Eu nunca menti pra Ó, eu nunca menti pra minha namorada Pra sair escondido Opa Caralho, essa daí foi quarta-feira que aconteceu isso Eu já Papo reto Falei que ia comprar um lanche E quando ela dormiu Eu só voltei Cinco horas da madruga E ela descobriu, né, Jean? Eu tava acordada esperando Eu já, gente Que esses dias Eu tava com muita vontade de ir na ABS, entendeu? Eu falei pro meu namorado Ele tava no quartel Que minha amiga que tava me chamando E quando eu cheguei lá Tinha vários amigos deles Amigo dele ficou me gravando e tal Então não deu pra continuar com a mentira, entendeu? Até porque quando ele me olha Eu já não consigo mentir Eu já falo a verdade Então eu já Eu nunca peguei namorado de amigo De amigo Namorado Não vou mentir Eu já Já peguei, entendeu? Que isso, Nescausada? Eu já peguei Pois é que vai ter que ficar no talento, mano Vai ser um bagulho Sigiloso Que ninguém sabe Se falar da merda Então, tem alguns que eu já peguei Que algumas descobriram Tem o que ninguém sabe ainda Até hoje também não sabe não Como? Nós age como? Debaixo da descoberta Então, mas isso foi ano passado, tá, gente? Agora não Dorme livre Mó tempão Já fiz isso Também foi uma tempão Mó, não foi agora não, tá? Pode ficar tranquila Valeu? Ai, meu Deus, gente Então, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Se vocês gostaram Vocês se inscrevem no canal Vocês dão um like, entendeu? Fortalece aí pra caraca E segue o Nescau Vai lá no face dele Aí bota assim Nescau do Egito Olha o rapaziada DJ Nescau do Egito Só por cada seco Então, gente, é isso Vocês seguem muito lá E bota aqui embaixo Sugestão de vídeo, entendeu? Que a gente vai estar gravando E é isso E é isso